Segunda-feira você trabalha o dia inteiro, teve um final de semana corrido, você tem um milhão de problemas pra resolver, um milhão de coisa na cabeça E aí você fala, cara, hoje tem jogo do meu time, vou assistir o jogo e tal, dá uma descontraída Só que seu time é o São Paulo, cara, é um bando de vagabundo que tá lá, é um bando de jogador medíocre É um catado que é dirigido por um técnico que é fracassado por natureza, sabe? É um cara que acha que é genial, que é brilhante, mas infelizmente ele é isso, o Rogério, ele é isso aí Ele consegue escalar o time bem, dá aí um, sei lá, não tem nem como falar no tático, esse time é ridículo Mas ele consegue fazer um ótimo primeiro tempo, vencer o Palmeiras e voltar no segundo tempo e entregar o jogo Colocar 11 jogador dentro do gol contra o melhor time do Brasil e ser massacrado no segundo tempo, né? E aí mexe errado, mexe, assim, bagunça o que já é bagunçado E aí é óbvio que a culpa não é só do técnico, que não é técnico, é um estagiário Dentro de campo tem um bando de covarde acomodado que não sabe a grandeza do São Paulo Um bando de vagabundo que não sabe ter o mínimo de caráter futebolístico Você acha que esse time treina? Você viu a jogada ensaiada na falta do Palmeiras? Aquilo sem a jogada ensaiada? Aquilo é uma jogada ensaiada, o jogador vai para um lado, a bola de repente está no outro Para ele bater para o gol, quase para o gol livre, porque o São Paulo é uma bagunça Agora, quando que você viu, desde que o Rogério chegou, uma jogada ensaiada do São Paulo? Quando que você viu um escanteio bem batido? O São Paulo é isso, o São Paulo é uma bagunça É fechar a casinha quinta e no próximo jogo Para não ser humilhado pelo Palmeiras, que já era confiante Agora então, depois de uma virada histórica como essa Vai vir para massacrar o São Paulo Fazer aí o protocolar, os 45, 46 pontos para não ser rebaixado E é isso, mais um ano, mais um tempo, mais um período onde o São Paulo vai amargar O jogo, se você não viu, você não perdeu muita coisa O São Paulo fez um tempo interessante, combativo, com vontade E no segundo tempo não jogou, não entrou em campo Ficou dentro do gol esperando o Palmeiras, o melhor time do Brasil, atacar O Abel tirou o lateral, pôs atacante, colocou atacante, meio campo e fez o gol Fez gol de empate com o Gustavo Gomes, que é um ótimo zagueiro Numa falha bizarra do Miranda, que já deu também, está na hora de encerrar a carreira E vira o jogo no último lance, dentro do Morumbi Se você é torcedor assim como eu, o problema deve ser a gente O problema não é a diretoria, o presidente que gosta de fazer montagem com o famoso e tal Esse bando de vagabundo, não é, o problema é o torcedor E a verdade é essa, mais uma humilhação para o São Paulo pôr na fila Tchau